Hahaha! Esse será o começo de um novo império! Uma nova ordem mundial de Minecraft será iniciada por mim! Todos saúdam Kelsey e a Imperatriz de Aço! Alguém precisa fazer alguma coisa! Conselheiro Gregzinho da Massa se apresentando, Vossa Majestade! Mandou me chamar? Vim o mais rápido que pude! Sim, Conselheiro Greg! Eu, a lendária Imperatriz Kelsey, o convoquei aqui para tratarmos de coisas importantes! Claro, Majestade! Precisamos ver a questão do novo ferreiro desde que o outro desapareceu misteriosamente! Ah, não! Isso não importa! Eu queria dizer que você não é mais o meu conselheiro! O quê? Por quê? O seu desempenho não tem sido ideal! Além disso, você acha que eu não tenho olhos e ouvidos por todo o reino? Eu sei que você está planejando uma rebelião, Greg! E eu não vou tolerar um conselheiro rebelde! M-ma-ma-mas, Minha Majestade, eu... Sem mais, Greg! E só pela nossa amizade eu não mando executá-lo agora! Você está de agora em diante banido para sempre deste reino! Banido... Exilado... Ostar... Ostra... Peraí! O quê?! Ostracizado! Isso! Banido... Exilado... Ostracizado! Forçado para o modo sobrevivência de Minecraft! Esse é o destino do nobre Greg! Mas, como eu havia dito antes, eu preciso trazer a minha amiga de volta! Eu preciso derrotar a Imperatriz de Aço! Minha jornada apenas começou! Foi uma longa viagem! E agora, em terras completamente desconhecidas, eu preciso começar tudo do zero! Bom, vamos começar do começo! Uma base! Sempre temos que pegar madeira! Isso é meio que uma regra, né? Eu não sei! Eu só jogo no modo criativo! Ei! Pegar madeira aqui até que é fácil! Pronto! Todas as ferramentas necessárias! Agora, um pouco de carvão! Cara, isso aqui tá muito mais fácil que o outro reino! O quê?! É lava?! Aqui é um vulcão?! Aaaaah! Esse é o último dia da minha vida! Ah, eu me pergunto como está o reino do riacho com a Kelsey! Vocês aí! Mais madeira! E vocês aí! Mais carvão! Essas espadas não vão se forchar sozinhas! Ok, ok! Sem perder o controle aqui! É só relaxar e focar na tarefa! No objetivo final de libertar o riacho! Ai, essa lava tá chegando perto! Se bem que uma base embaixo de um vulcão é uma boa, hein? Uma parede de pedras lisa assim pede um pouco mais de textura, então vamos colocar alguns blocos de cascalho para dar um ar mais diferenciado e moderno! Sim! E com isso é hora de quebrar mais algumas paredes para surpreender as visitas! Quem olhar de fora não vai imaginar que por dentro é maior! Um deck de madeira de cerejeira completa a nossa entrada bem moderna e estilosa! Que cheiro é esse?! Ah! Madeira do lado da lava! Quem teve essa ideia estúpida?! Ah! Fui eu! Aquele cara mexe com blocos! Quem sabe ele não me ajuda! Moço! 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 Ah! O que é isso? Ah! O que que eu fiz? Ah! Monstros! Ainda bem que eu tô armado com uma espada de pedra! Bem melhor que madeira aí! Ué! Quanto de vida ele tem! Sai daqui! Sai! Ah! Me deixa! Essa vertigem foi braba! Agora eu tô com fome! Alga marinha? Não! Polvo? Blah! Peixe? Ah! Acho que vai ter que servir! Desculpa peixinho! Um pouco de carvão! Peixe! Só faltam alguns temperos e voilá! Eu vou sobreviver! Custe o que custar! Depois de dias vagando pela selva, nosso bravo aventureiro encontra um espécime exemplar de Arachloropteros! Vamos nos aproximar cautelosamente desta bela ave que merece um nome melhor, né? Vou chamar de... Peninha! Parece que ela gosta do nome! Araras comem o que nesse mundo? Sementes? Devem ser sementes! Hum... Não dá pra saber se ela gostou ou não! Por isso é bom pegar um pouco mais! Aqui, Peninha! Come tudo! Ah! Uma amiga nova! Vamos ter grandes aventuras juntos! Você pode me ajudar a derrotar a Kelsey e acabar com essa história de conquistadora do mal! Sem contar que vai ser um ótimo contra-ataque ao Mortimer! Bem-vindo ao meu esconderijo, Peninha! Vamos bolar um bom plano para atacar o reino da Kelsey! Como eu montei as defesas do castelo, eu sei que tudo começa com uma torre de arqueiros seguido de um boneco de neve vivo e só mais pra frente nós encontramos os zumbis e abelhas! Então, nós entramos primeiro com os seus amigos e depois com os reforços que eu te pedi, ok? Vamos com calma e tudo vai dar certo! Kelsey! Eu voltei pra acabar com essa história! É pro seu bem! Que barulheira é essa? Quem deixou esse cara entrar? Vá embora, Greg! Kelsey! Desiste! Você sabe que tá errada! Ninguém quer conversar com você aqui! Desde que você foi banido, meu povo tem buscado mais recursos pra mim! Ninguém me questiona! Qual é? Deixa eu consertar as coisas! Seu povo tá infeliz tendo forçado a atacar até pobres araras! Essas araras não estariam aqui se você não tivesse trazido elas! A culpa é sua! Kelsey, por favor! Eu não quero brigar! Não quer porque tá perdendo! Mais uma derrota para o nobre Greg! Será que ele nunca conseguirá trazer sua amiga de volta sem o uso de força bruta? Você vem no meu reino, ataca as minhas defesas e ainda quebra as minhas leis fazendo monólogo? Eu vou te pegar, Greg! Corre, Peninha! Corre! Mais uma vitória perfeita para a Imperatriz Kelsey! Seu antigo conselheiro nunca mais voltaria a pisar no reino! Agora, de volta para os meus afazeres! Quase conseguimos, Peninha! Foi por pouco! Mas na próxima nós vamos conseguir! Só precisamos de mais araras! Acha que consegue? Greg, você pode levar um milhão de araras e o resultado vai ser o mesmo! O exército inteiro de araras nunca vai derrubar aquele reino! Peninha? Por que você não me disse isso antes? Você que não tava ouvindo! Eu não posso tomar suas decisões! Você precisa errar sozinho! Chega de conversa! Você não sabe de nada! Fica aí que eu vou descer e pegar equipamento para a próxima batalha! Manda ver aí! Com uma picareta e algumas escadas de mão, temos acesso direto a uma mina rica! O meu plano aqui, na verdade, é encontrar ferro! Eu vou forjar uma espada com ele e a Kelsey vai vir só! Um pouquinho de luz e... Opa, já vi ferro, hein? Agora o que será que tem nesse corredor? Ah, eu vi algo se mexendo lá! Ah, de novo não! Sobe, 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 sobe! Fecha a porta! Se esconde! Quase virei podcreeper! Ufa! Finalmente entendeu que às vezes é melhor correr, né Greg? Também? Eu tinha que aprender depois de... Errar tanto! Droga! Agora eu entendi o que o Peninha quis dizer! Peninha, prepara o forno! Se é uma espada decente que a Kelsey quer, é isso que ela vai ter! Eu agora entendo o que você estava piando! E esta espada irá representar isso! Ela não será uma espada de guerra! Ela será algo maior e mais nobre! Mas ainda me dói o coração saber que a Imperatriz Kelsey não irá nos ouvir! A não ser que a derrotemos em batalha! Kelsey! Eu voltei! Ah, não! De novo você! Quantas vezes eu vou ter que dizer que você não é bem-vindo! Você não me deixa outra escolha! Eu preciso falar com você e pra isso eu trouxe alguns ajudantes! Tão usando zumbis também, é? É como eu disse! Você não me deu escolha! Mas estou aqui com amigos principalmente! Vejo que você não mudou suas defesas! A culpa não é minha! Zumbis são bons em seguir ordens, mas eles não têm ideias originais! Uma barreira a menos! Tô chegando! Olha o que você tá me obrigando a fazer! Você pode parar a qualquer momento, Kelsey! Não precisa terminar assim! Onde estão minhas tropas quando eu preciso delas, soldados? Soldados! Sua Imperatriz chama! Parem esse invasor! Seu povo não te obedece mais! Acabou! Desiste! Vamos conversar! Kelsey, fala comigo! Seu povo pode... Bandinha! Você forçou a minha mão! Sua última barreira, Kelsey! Desista! Para essa loucura agora! Nunca! Eu ainda posso te destruir! Eu tenho várias espadas de madeira guardadas! Então você não me deixa opção! Estamos... Gra- Co- 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 Isso é golpe baixo, Craig! Desliga essa câmera! Fora com isso! Eu tô te avisando! Tempos difíceis exigem medidas difíceis, minha amiga! E você perdeu! Ah, não pode ser! Eu me recuso! Olha, eu vou parar de gravar! De verdade, dessa vez! Bom mesmo! Isso não acaba aqui, Greg! Eu ainda vou... Kelsey, para! Eu não queria derrotar você assim! Mas você me obrigou! Mas... Kelsey, não! Olha, depois de tudo que eu passei, eu aprendi muito! Sobre mim e sobre a gente! Eu enfrentei esqueletos, monstros compridos que teleportam, desbravei vulcões, construí um barco com minhas próprias mãos e até tive que trocar as minhas cuecas por um par de feijões mágicos para chegar até aqui! E agora estou aqui para conquistar o que me falta! Ah, o meu reino? O seu perdão! Sério, foi mal! Eu não deixei você jogar o jogo do seu jeito! Na verdade, eu joguei por você e te deixei de lado! Desculpa! Eu não queria ser uma imperatriz do mal! Eu só fiz isso porque eu sentia que conquistar e batalhar era a única coisa que eu sabia fazer bem! Eu não sei ser imperatriz! Você é uma ótima imperatriz! Tanto que merece um presente! Sério? Vem comigo! Então, o que acha? Eu mesmo que fiz! Ah, Greg! É perfeita! A minha própria espada de ferro! Eu vou dar o nome de... Perdão! Espero que seja digna de uma imperatriz! Ah! Eu realmente não fui feita para essa vida de realeza! Eu prefiro ser uma cavaleira guerreira e... Sabe? Uma guerreira precisa muito de... Sir Gregzinho da Massa! Escudeiro profissional se apresentando para seus serviços! Escudeiro nada! Companheiro de aventuras! Vamos, Sir Greg! Temos muito que explorar! Vai ser demais! Valeu, Greg! De nada, Kelsey! Ai! Olha lá um daqueles caras estranhos! Ué! Ele acabou tão fundo que ficou preso? Ah! Toma essa! Tchau!